Uuuuh! Super levantamento de peso. É... Vai falar de academia, Lila? Não, não, não. Hoje eu tô aqui pra dar uma super dica de amiga. Afinal de contas, um cronograma capilar super express em 20 minutos é tudo o que o nosso cabelo precisa nesse frio. Bom, galera, e aí? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial pra falar sobre essas três máscaras. Eu não consigo segurar todas elas por um bom som, mas são três máscaras maravilhosas que vão dar uma nova vida para os nossos fios. Olha como meu cabelo tá. Grilhoso, absurdamente brilhoso, ele está sedoso, ele está com os fios soltos. Sabe como ele secou? Ah, natural! No vento maravilhoso dessa cidade! Esses três potinhos da alegria são super, duper, mega, ultra, tetra, blaster, master, lançamento da Icas e eu tô muito feliz por ter tido a oportunidade de testar antes dele chegar ao mercado. Ele deve estar chegando em breve, eu ainda não tenho relações de preço, quanto vai ter aí uma média entre a galera que vai revender esse produto. Mas o fato é que ele é um kit composto por três máscaras, eles vêm numa caixinha super fofa, mas a minha caixinha é meio rasgada, então ela não está aqui. Qual a finalidade dessas três máscaras? É aquele cronograma capilar super express que vai dar vida de novo aos seus cabelos detonados. Inclusive, é muito, muito legal a maneira como a gente utiliza ele. Porque eu não sei você, mas eu tô muito acostumada a escutar sobre cronograma capilar naquele método de numa lavagem eu vou nutrir, na outra lavagem eu vou hidratar, na outra lavagem eu vou reconstruir. E não fazer tudo de uma vez só. fazer tudo de uma vez só, tipo, será se isso funciona mesmo? Será se um cronograma capilar express realmente, assim, realmente funciona? Eu tinha as minhas dúvidas. Na embalagem o que ele manda é passar a número 1, a número 2 e a número 3. Uma por cima da outra. Exatamente assim. Mas calma aí que eu passo a passo e dou daqui a pouco. E por que crossfit? Ha! A ideia dessas máscaras é o seguinte, são três potinhos, cada um com 100 gramas e eles podem ir com a gente pra qualquer lugar. Eles são fáceis de serem transportados, sabe? A gente pode ir pra academia e levá-los, a gente pode viajar e levá-los. E são muito bons, cada um deles. E o melhor é porque é super rápido. Então dá pra você tomar um banho tranquilo em 20 minutos. Ai, não caia! E em 20 minutos você tem o seu cabelo maravilhoso. Agora, antes de conferir o passo a passo, é o seguinte. Lembra de dar o seu joinha, se inscreve aqui no canal e comenta. O que você acha dessa ideia de crossfit capilar? Que cronograma express é esse? Lembra de comentar aqui embaixo. Bora! Vamos pro passo a passo agora. A ideia é lavar os cabelos com um shampoo que não seja hidratante. Pode ser o shampoo que você quiser, mas um shampoo que não seja hidratante. E aí você sai, tipo, desliga o chuveiro e passa a máscara número 1. Máscara número 1 é de hidratação. O que ela promete? Flexibilidade aos fios, hidratação aos fios, brilho aos fios e maciez. Ela cumpre, cumpre. Você vai passar essa máscara nos seus fios e você vai passar pouca máscara. Por quê? A ideia é juntar essas três máscaras. Você não vai lavar depois que você passar. Você vai passar, vai aguardar 5 minutos e você vai pegar a máscara de número 2. A máscara de número 2, ela promete resistência, ela define cachos, ela reduz o frizz e ela dá vitalidade aos fios. E aí você passa a máscara número 2. Conta mais 5 minutinhos e vai pra máscara número 3. Na máscara número 3, a função dela é reconstrução. Ela promete reduzir a quebra, repor massa, dar potência e força aos fios. E depois de 5 minutos com essas máscaras todas, tipo, depois de 5 minutos da última máscara aplicada, você vai tirar toda essa máscara do seu cabelo. E o seu cabelo vai estar sedoso, vai estar brilhoso, ele vai estar forte, ele vai estar cheiroso. Ele fica muito, muito, muito bonito. Lembrando só que os meus fios são finos e eu tenho pouco cabelo. Eu amei, eu amei o jeito que o meu cabelo ficou ao usar esse cronograma Super Express. Então hoje, essa é a minha dica. Esse cronograma capilar, que me surpreendeu muito, muito positivamente. Eu realmente achei que esse negócio de ficar aplicando uma máscara em cima da outra não ia dar muito certo. Se você quer mais detalhes sobre esse produto, se você quer detalhes sobre preços, se você quer saber a composição dele, corre lá pro blog, porque tá tudo explicadinho. Lembrando que essas três maravilhosas são liberadas para no pool. E outra lembrança, eles também não testam em animais. Então assim, marquinha do amor é o que a gente vê por aqui. Se você gostou dessa dica, lembra de dar o seu joinha e, claro, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Afinal de contas, essa dica é perfeita. Diz aí se não é. Bom, eu espero vocês aqui no vídeo da semana que vem. Um super beijo pra todo mundo e até lá. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, hein? Tchau! Tchau!